Uma situação que pode acontecer com qualquer usuário Preste bem atenção aqui no meu computador Onde eu tenho vários discos E você também coloca pendrive, cartão SD e outros Vamos supor que você, sem querer Ou alguém, né, veio aqui Clicou no botãozinho formatar o disco E tinha arquivos dentro Nesse caso, o que você faria? Vou trazer pra você uma solução simplesmente sensacional Para que você consiga recuperar de modo gratuito Arquivos que foram perdidos, deletados ou formatados no seu computador Como exemplo, preste bem atenção Eu tenho aqui, ó, 155 MB de arquivos Dentre eles, vídeos, arquivos de áudio, PDF, arquivo do Word, foto também Arquivo do Excel, arquivo Zip, certo? E também programas Eu vou, então, deletar esses arquivos Sem passar pela lixeira do Windows, tá? Ou seja, na lixeira você consegue recuperar Mas desse modo aqui, ó Tem certeza que deseja excluir permanentemente Esses 12 itens, no caso aqui? Sim, aqui eu tô falando só pra mostrar pra você o exemplo, tá? Mas, nesse caso, não passou pela lixeira Já era Nessa situação, será que é possível recuperar os arquivos? Sim, olha só que ferramenta sensacional que você vai encontrar No primeiro comentário fixado ou na descrição O 4GIG Windows Data Recover Com suporte, na versão free Até 2 GB de arquivos Que você vai poder recuperar no modo grátis Tá bom? Então tá aqui todos os detalhes Você clica no botãozinho download Faz a instalação no seu computador Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina Tá aqui, ó Olha só Já instalei ele aqui Observe aqui, ó A opção de comprar No caso, vou utilizar a versão free Só pra você ver aqui, então Observe que ele lista pra mim aqui Nessa primeira tela de disco rígido Os discos ou HDs ou pendrive que eu tenho no meu computador Cartão SD aqui PC travado No caso, se for nesse caso Que você quer recuperar Também recuperação de vídeos para melhorar Reparação de foto e outras funções Na versão pro Mas aqui é o seguinte O disco em questão é esse aqui, ó Digitalizar Vou clicar nele aqui Ele vai perguntar quais arquivos eu quero recuperar Isso aqui é muito importante Por quê? Porque se for só fotos Você desmarca todos os outros E deixa somente fotos Entendeu? Assim vai ser muito melhor Pra você conseguir recuperar de fato Os arquivos que você quer Mas no meu exemplo Eu tenho vídeos Eu tenho documentos Eu tenho áudio Eu tenho outros também Outro tipo de formato no caso, né? Então eu vou selecionar todos eles Mas no seu caso Se for apenas fotos For apenas vídeos For apenas documentos Selecione apenas isso aqui Tá? É importante Aí você clica no botãozinho Digitalizar Digitalizar Enquanto ele faz isso aqui Aqui é 10% 11% Você pode navegar Por as pastas aqui, ó Tá? Você pode navegar Para ver os arquivos Que vão ser recuperados Então você pode verificar aqui, ó Tá vendo? Olha só Ele já mostrou pra mim aqui Vários arquivos Que eu perdi nessa partição Então se já encontrou Os arquivos Você pode até pausar aqui, ó Parar Se você já encontrou os arquivos Aqui temos o modo de filtro Então você pode ver aqui A miniatura também Tá? Mas se nessa pré-análise Aqui você já conseguiu Vê aqui os arquivos Que você Quer recuperar Já estão aqui sendo exibidos Pra você Beleza Você não precisa nem seguir aqui, não Mas aqui tem todos os arquivos Tá vendo? Todos eles Ou seja Não precisou finalizar Ele já encontrou os arquivos aqui Se nessa pré-análise Ou seja Onde ele terminar Você já conseguiu visualizar Os arquivos seus aqui, ó Já conseguiu abrir Beleza Você já pode recuperar os arquivos aqui Pode até parar Nesse caso E é isso que eu vou fazer aqui Então já Já que os arquivos Que eu quero Já foram listados aqui Eu venho aqui Clique em parar Parar Beleza Só que o que ele fez Vai se manter Show E aqui nós temos os arquivos Que eu queria Que é o arquivo zip, né? Aqui esse aqui é um arquivo de zip No caso, ó Esse outro aqui não O nome do arquivo Esse aqui As fotozinhas aqui Tudinho, ó Tá vendo? Arquivo do Word PNG Fotos também Que eu tinha vídeos, ó PDF O Rufus Então aqui, ó Eu vou selecionar tudo Clicar no botãozinho aqui Recuperar No entanto Temos aqui a versão Pro Mas aí Lembre-se Você pode recuperar Até quanto? Até 2GB Totalmente gratuito E observe que Juntando todos aqui Dá 153MB Ou seja Eu vou conseguir recuperar Porque tá dentro Do limite Da versão Free Simples assim Então agora Eu vou pedir pra você Guardar os arquivos Em um local O disco que você tem No seu computador Que não pode ser O mesmo disco De origem Da verificação, tá? Aí você clica em salvar Agora Olha só Recuperar apenas E aqui tem recuperar E reparar No caso vídeos e áudio E no caso fotos No caso Então eu vou clicar No botãozinho Apenas recuperar E observe que Na versão gratuita Ele conseguiu recuperar Pra mim os arquivos Estão aqui, ó Todos eles Olha só Deixa eu ver aqui a foto Ver se vai abrir Pronto Deu certo a foto Deixa eu ver aqui os outros aqui, ó Abriu todos eles aqui Certo? Ó o vídeo abriu Também, ó O vídeo abriu Então, ou seja Realmente Ele recuperou Sem eu utilizar A versão paga Tá? Sem utilizar a versão paga Ele só pergunta aqui Olha Desbloquear a versão pro Para aproveitar Todos os recursos Aqui ele falou Ó Você tem aqui outros arquivos Para recuperar Tá vendo? Restante Que eu posso utilizar Então Eu vou conseguir fazer Outras recuperações aqui Utilizando a ferramenta Totalmente gratuita Eu vou deixar os links Para você No primeiro comentário Fixado E também Na descrição Desse vídeo Gosto da ferramenta? É simples E muito útil Até o nosso próximo vídeo Grupo Sairu Digital E tal E tal